Se é pra parar de fumar, tô contigo Se é pra parar de beber, quando eu tô Só não consigo viver sem o samba E a minha vida é meu vice apelanto A minha energia é meu samba E o samba é o meu mensageiro Ele expressa o amor por você E me entrega o de corpo inteiro Falar de samba é bom Falar de você é melhor É prazer ritmado e apaixonado Inspira e deseja pra sempre chamar Você é o enredo, é a luz que ilumina o meu caminhar Deixa eu cantar meu samba Deixa eu mostrar pro povo que sou feliz Eu preciso te amar pra você me entregar Eu preciso de amor pra cantar e compor Eu preciso expressar a cabeça do samba O que sim é do que isso Deixa eu cantar meu samba Deixa eu mostrar pro povo que sou feliz Eu preciso te amar pra você me entregar Eu preciso de amor pra cantar e compor Eu preciso expressar a cabeça do samba O que sim é do que isso Eu preciso de amor pra mostrar Lobbra que sou feliz Deixa eu mostrar pro povo que são juntos Eu preciso te amar pra você Eu preciso te amar pra você E eu preciso te amar pra você O que sim é do que falam pra você